Mauro Gonçalves é o tio preferido de uma porção de sobrinhos que não dispensam autógrafo e carinho quando todos se reúnem. Essa paixão pelo teatro está também nas lembranças que a mãe, Dona Virgínia, tem do menino Mauro. Dona Virgínia, qual era a brincadeira preferida do Mauro quando era menino? Era o teatro. Já brincava de teatrinha? Já. Como é que era as brincadeiras? A gente pegava roupa de mamãe, papai, tudo muito, fazia, juntava com os meninos. Pegava os lençóis meus, roncos. Apanhava depois, porque eu falava, minha roupa nova, meu vestido limpo, meu, meu, o terno do seu pai, menino. Era muito engraçado. Era muito engraçado.